Houve um momento que eu me confundi aqui, confundi os nomes, e aí... Ambos são Wagner, né? Uma justa correção, aí o Vaguinho falou, poxa, mas não era eu. Um é o Vaguinho e o outro é o Vagão. Exato, e aí em um momento aqui ontem eu me confundi em relação aos nomes, então era o Wagner Barbosa e a Carol e não o Vaguinho. Nós ouvimos essa explicação leve, doce, sutil da Elisa, e agora nós vamos voltar ao barraco, a confusão de ontem da Câmara Municipal de Primeira. Ah, voltando ao Gilção, nós podemos até trazer o Gilção aqui, e o Gilção é uma figura, ela, eu diria até exótica, né? E ele está vendendo no Facebook um produto, um café... Um café emagrecedor. Que faz milagres e... Estou fora desse café. Faz bem para a saúde. É, porque se você emagrecer, você some, né? Mas faz bem para a saúde, contra todos os males e ainda emagrece. Eu até gostaria de experimentar esse café, eu não me lembro realmente a marca, eu faria propaganda aqui sem o menor constrangimento. É o Café Marita, né? Café Marita. Café Marita. Eu não vou tomar esse café, o tanto que eu tomo de café, se eu tomar esse café, eu fico o tamanho da Nani, então, rapidamente. Vamos lá, fala que é bom, né? Nani e Tayla, sempre magra, sempre esbeltas, não tem nenhum problema com o peso como nós temos, né? Mas a questão é que o Gilson exagera na dose, né? Desrespeitou o vereador ontem. Nós vamos ouvir esse áudio agora no programa, né, Tayla? Exato. Nós separamos um trecho aí da sessão onde há uma discussão entre ele e o vereador Lemão da Jeová Rafa por conta aí de uma declaração do Lemão ontem em plenário. Aí o Gilson ficou bem alterado, a gente tem o áudio do que aconteceu. Então vamos ouvir o Suar do Sino, né? Iniciando o primeiro round, Lemão, Jeová Rafa. E Gilson da Tatuagem. Gilson Ferraz, Gilson da Tatuagem. Gilson do Café Marita. Gilson do Café. Essa figura aí tão polêmica do Facebook. Vamos ouvir o que aconteceu na Câmara ontem. Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar e de falar, mas respeitar as pessoas sempre foi o meu lema. Respeitar. É isso que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Educação é boa. Então eu fico tranquilo quando a pessoa fica gritando, porque medo, o dia que eu tiver medo de alguém, o dia que eu tiver medo do meu banheiro, senhor presidente, eu não posso nem comer. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. Seu merda, vereador de bosta. Fala igual você fala aquele dia, que quem tem filho é quem é filho de Satanás. Fala, se você for homem. Fala. Porque está acostado aquele dia. Até que ele perguntou para o nome vereador. Não é vereador. O vereador se carregou. O senhor falou que quem tem filho de quem é filho de Satanás e não tem família. Se o senhor for homem, vereador, o senhor fala de novo. Senhor presidente, eu tenho medo de ouvir essas bestilhas aí, porque... A sessão está reaberta e eu prorrogo a sessão até o encerramento da pauta. Morro sempre de medo, senhor presidente. Muito bem. O Gilson tem uma filha homossexual e o Lemão de Alvarrafat teria dito o quê? Lembra aquela outra vez que eles tiveram desentendimento? Então isso é um assunto antigo. E segundo o Gilson, o Lemão teria falado de forma pejorativa sobre homossexuais e aí ele surtou lá atrás. E aí ontem... Teria dito o quê? Segundo o Gilson, o que? Homossexual é filho de Satanás. Teria dito, né? É, exatamente. E aí essa briga foi, enfim, andando, andando, andando. E aí pegou mal, né? Independentemente das convicções religiosas. Toda sessão eles trocam farpas. Pegou mal, né? E o assunto não tinha nada a ver. Eles estavam discutindo um projeto que envolvia raiz de árvore que destrói calçada. Daí o assunto virou pro Gilson. Então essa foi só uma parte da sessão de ontem, viu, Caio? Agora, se pegou mal o que disse o vereador, também não há razão para um comportamento desse na Câmara, né? Ah, o plenário não é lugar para lavar roupa suja, né, Caio? Se eles têm algum problema de relacionamento, se há algum problema entre o Gilson e o Lemão, um diâmetro pessoal, lá não seria o local em nenhum momento para se discutir isso, né? Então, e principalmente com o desrespeito, como eu ouvi que ele se referiu ao vereador como merda e outras palavras aí de baixo calão, mas enfim, isso não seria adequado para o ambiente como a Câmara. Seu merda, vereador de bosta, né? Exato. E o Gilson também é um pré-candidato que está ali na Câmara. É um pré-candidato ao vereador, né? Se anuncia, né? Então as polêmicas não é dificuldade, né? Ele está causando porque ele também tem vislumbra aí espaços políticos, né, Caio? O Zé Roberto deve ter ficado assustado, né, Bruno? Nessas horas o melhor a fazer é suspender a sessão, é chamar a segurança da casa e tirar de lá. No caso, era ter tirado de lá o Gilson. Caio, a Câmara Municipal é a casa do povo, né? A população tem que ir, a população vai muito pouco na Câmara, participa muito pouco. E quando o plenário está cheio, o plenário está lotado, o vereador se sente muito melhor, muito mais motivado. Agora, a Câmara é um poder constituído. Assim como ninguém chega lá na sala do prefeito, no gabinete do prefeito Mário Botion e vai protestar sobre algum... Ou vai fazer alguma reivindicação, vai fazer algum pedido, ele não chega lá ofendendo a pessoa do prefeito e muito menos a pessoa do agente público. A pessoa física e a pessoa do agente público. E também ninguém vai lá no Poder Judiciário fazer... Xingar os profissionais, até porque vai preso, né? Nem se cogita fazer um negócio desse. A Câmara... Ninguém se meteria a fazer isso, né? Entrar lá no fórum e botar o dedo em riste na cara de um juiz e dizer... Seu juiz... Ah, daí ninguém fala. Ou de aquilo, né? Jamais. Ou a um delegado. Ninguém faz isso na delegacia, né? Seu delegado de... Ninguém faz. A Câmara, por mais que seja, é a casa do povo, todos aqueles chavões, a casa do povo, a caixa de ressonância da sociedade, da população, a participação popular é importante, mas dentro vai protestar sobre o assunto. Às vezes os ânimos se exaltam, né? Como é que você vai pedir calma, de repente, para uma mãe que está lá protestando alguma coisa para o seu filho? Mas xingar com palavrões ou ficar nessas brigas pessoais, tanto do lado do vereador quanto do lado da população, do povo que está ali no plenário, é triste isso, né? Eu acho que é completamente desnecessário, inútil, lamentável. E o principal, né? O foco que é a construção de algo útil para a sociedade e para a população é completamente desvirtuado por questões menores que não deveriam estar ali. É que aumentou o tom de voz, perdeu a razão, né? E o que a gente ouviu aqui foram ameaças, né? Repete se você for homem. Repete se você for homem, dá a entender que... Se você for homem e repetir, eu vou aí e vou te dar uma porrada, né? E não, não é o lugar para isso, né? Não é um ringue. É, e nesse momento também a presidência da Câmara tem que intervir, né? Tem que colocar ordem na sessão, porque perde-se a discussão, perde-se o tempo dos vereadores, de quem está lá acompanhando a sessão e sai do tema, né? Saiu totalmente do assunto, do projeto de lei. Então, acho que é um atraso. Além de um desrespeito, é um atraso, né? Com o poder público, com a população. Pois é. E eu sou favorável a mecanismos de controle de entrada de pessoas na Câmara Municipal a fim de garantir a segurança e a integridade pública do pessoal, a integridade física do agente público. Não só do vereador, mas do funcionário. Porque se você não for fazer uma revista na entrada da Câmara Municipal, o que garante que a pessoa não vai entrar na armada, por exemplo? Não vai se levantar e atirar contra um vereador. Aliás... Ou contra o funcionário da Câmara Municipal, que nada tem a ver com uma discussão ideológica ou política. O pastor Newton fez isso enquanto presidente da Câmara. Uma atitude que no começo até foi um pouco polêmica. Algumas pessoas torcendo o nariz, mas necessária. Hoje é pedido RG, né? Quando você entra. Justo. E ainda, ainda acho que, não sei se é tão seguro assim, mas melhorou muito. Melhorou muito porque, isso eu falo enquanto estive lá, principalmente no primeiro semestre de 2013, o que os vereadores tiveram que passar por excessos de muitos, muitos que inclusive hoje estão no poder, extrapola qualquer limite da discussão construtiva, da discussão do que realmente a cidade precisa, né? Vai para coisas pessoais que não tem nada a ver. Uma hora e vinte e nove minutos no WhatsApp da Educadora, 992-225-124. A Gislaine faz uma reclamação aqui sobre o Gilson Ferraz, mas relativa a uma autoescola da qual ele teria sido dono. Eu realmente não sei se ele foi dono de autoescola, mas ela faz uma reclamação aqui. Como é muito pesada a reclamação e como esse tipo de coisa eu não posso colocar no ar sem uma verificação prévia, né? Eu faço o registro da sua reclamação aqui, Gislaine, e nós vamos apurar o que aconteceu antes de afirmar que eventualmente aconteceu alguma coisa errada. Mas é uma denúncia, uma denúncia grave contra o Gilson, que a priori eu vou preferir, eu prefiro não fazer. Rapaz, estou vendo aqui o Wesley Vittar no Facebook, o Wesley Vittar não é o nosso Wesley, né, Gustavo? Não é você, né? Apareceu aqui, apareceu aqui. O Wesley Vittar, levei um susto, mas não se trata do nosso Wesley. Vamos voltar à Câmara Municipal, não sem antes falar dos nossos patrocinadores, nesse caso da Agnaldo Eletrônica, que conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. A Agnaldo Eletrônica trabalha com técnicos treinados nas fábricas, peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega grátis. Orçamento sem compromisso, quase 40 anos de experiência, retirando da sua casa, consertando e devolvendo como novo. Agnaldo Eletrônica, Rua Tiradentes, 1075, telefone 3441-4311, quebrou, deu problema, procure a Agnaldo Eletrônica Alecardo. É uma empresa limerense socialmente responsável, credenciada pela CETESB, pelo IBAMA, que compra papéis em geral, aqueles que ficam acumulados no fundo do quintal da sua casa, plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas, jornais velhos, tudo que fica acumulado aí no fundo do quintal da sua casa e não serve mais pra nada, você vende pra Alecardo, contribui com o meio ambiente, não acumulando coisas. Você não vai ser responsável pelo surgimento de criadouros, do mosquito da dengue, da zika vírus, do zika vírus, da chikungunya, e você vai fazer um dinheirinho a mais. Vai reforçar o seu orçamento com a Alecardo, que é Alexandre Ricardo, procure mais informações no site alecardo.com.br, ou então você liga pra 3404-9393, a Alecardo vai buscar na sua casa, vai buscar na sua empresa 3404-9393, 1h32. Virando a página, teve outra briga, além da briga, que não foi briga, né? É, daí não foi nesse nível, né? Do Gilson Ferraz e do Lemão de Alvarrafá, entre o Pastor Newton e a Carolina Pontes. É, Pastor Newton e Constância contra Carolina Pontes. Constância contra Carolina Pontes, tão próxima do Silvio Félix, não é? Caio... Iniciou sua história, sua trajetória política no governo do Silvio Félix, trabalhando com Marquinho Camargo, durante anos ali, tão ligada ao Silvio Félix, e a Tancinha brigou com ela? Caio, o que ocorreu? Na verdade, só vou voltar um pouquinho. A Carol, ela é uma vereadora de primeiro mandato, mas ela tem, ela é combativa. Vereadora de primeiro mandato, mas com história na política, não é? A gente vai passar uma borracha em cima da história dela. Ela esteve ligada, umbilicalmente ligada ao Silvio Félix, a Marcos Camargo, a Rico Pinheiro, né? Durante anos. Sim, sim, e ela fala sobre isso. Do Silvio Félix, não é? Isso. E hoje virou líder do prefeito Mário Botion na Câmara... Líder virtual, né? Por enquanto não foi nomeada para isso, mas todo mundo diz na casa que será ela. O Mário Botion... É o do Silvio Félix, que ele trouxe de volta. Secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, do Silvio Félix. Secretário da Segurança, Cabo Chiquinho, do Silvio Félix. Secretário da Saúde, até outro dia, porque agora a Limeira não tem mais, há quase quatro meses, Gerson Hansen, do Silvio Félix. Secretário de Obras, Dagoberto Guidi, do Silvio Félix. Motorista dele, o mesmo motorista do Silvio Félix. E agora ele traz uma pessoa que foi forjada politicamente com o Silvio Félix, para a sua liderança política. É um governo que... Olha, só falta o Silvio Félix nesse governo. E eu perguntei para a Carol se ela chegou a ser convidada para ser líder e ela disse que não. Então, Caio, o que aconteceu? Na sessão da semana passada, a gente repercutiu aqui, toda a Câmara aprovou o projeto da Lubogo pelo fim da taxa de religação. A Carol fez um posicionamento incisivo em plenário de que esse projeto, essa lei, da forma como ela estava, poderia prejudicar o restante da população, poderia acarretar no futuro um aumento da tarifa. Muito bem. No sábado, a Gazeta também repercutiu esse assunto. A Carol fez uma postagem em rede social, falando que houve uma politicagem na Câmara em relação a isso. E também ela foi num programa de rádio e falou dos vereadores, né? Segundo os vereadores. Eu não ouvi a gravação. O que aconteceu? O pastor Newton fez uma representação na Corregedoria da Câmara. Ele é o Corregedor. Então, ele nomeou o vice-corregedor, o Cleiton Silva, para apurar a situação. Segundo o pastor Newton, a Carol teria feito acusações pessoais em relação a ele, falando da igreja. Uma observação. Me desculpe por interrompê-la. O Gilson está aqui no Facebook pedindo direito de resposta. Tá bom. Aí eu falei para o Gilson. Falei, Gilson, a gente está ao vivo. A hora que chegar no intervalo, a hora que der uma brecha, eu falo com o Caio. Nós vamos ouvir o Gilson. Então, aí, o pastor Newton fez essa representação, porque a Carol teria feito afirmações em relação... Aliás, o Gilson, Gilson, presta atenção, Gilson. Você fala aqui de honestidade. Honesto eu também sou, a Nani também é, a Tayla também é, o Bruno também é. Honestos e íntegros e corretos somos todos nós. E honestidade é obrigação. Então, para começo de... Vamos começar direito, porque você vai responder sobre o que aconteceu ontem. Sobre o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Com relação à autoescola, eu fui muito claro. Existe uma reclamação barra denúncia, mas que eu não vou levar ao ar, porque antes de levar ao ar, eu tenho que fazer o check-in disso. Eu tenho que fazer o levantamento. Lógico, a gente não vai colocar no ar uma acusação sem checar, né? Então, Gilson, cara pálida, aqui não é o lemão da Jeová Rafaia, aqui não é o plenário da Câmara em que você fez escândalo ontem. Nós vamos ouvi-lo, porque você foi citado. Sobre a questão da autoescola, nós não vamos ouvi-lo, porque a questão da autoescola nem levantada foi. O que eu disse aqui, eu não sei se ele foi dono de autoescola ou não, e não encaminhei a denúncia para frente. Mas daqui a pouco você vai falar no programa sim. E se o lemão de Jeová Rafaia quiser falar, para que não fique pensa, né? A nossa... aliás, que termo véio, né? Não fique pensa, para que a balança não penda mais para um lado do que para outro. A gente ouve o Gilson, e se o lemão de Jeová Rafaia quiser falar, nós ouvimos o lemão de Jeová Rafaia também. Sobre assunto, Câmara Municipal de ontem. Agora, autoescola, primeiro a gente apura e depois a gente estuda se vai falar ou não, se é o caso de falar ou não. Tá bom? Então vamos voltar ao caso Nilton Santos e Carolina Pontes. Bom, nesse caso, não teve uma briga nesse nível, ninguém ficou xingando, né? Mas enfim, a gente vai ouvir a fala do pastor Nilton explicando por que é que ele fez a representação contra a Carolina Pontes. A gente também vai colocar a fala da Constância Félix, que ela também respondeu a Carolina, porque segundo a Constância, a Carol teria falado da família dela neste programa, né? Faço a ressalva que eu não ouvi, e tem também a Carolina respondendo aos vereadores. Então vamos ouvir o que falou o vereador, então, Nilton Santos, que representou a Carol Pontes na Corregedoria da Casa. O fato é, por que da minha representação impedir a cópia do programa e pedir que o vice-corregedor tome tento quanto ao que foi falado no programa? Não foi só isso que foi falado, foi outras coisas que toca na minha vida pessoal. Eu acho assim, no outro mandato, eu já fui tão discriminado por causa da minha fé, e agora já não é a primeira vez, já não é a primeira vez. E eu, como pastor, licenciado desde 2008, eu venho atuando na vida pública e jamais degradei, como ela diz, a ninguém aqui pela sua fé. Nunca citei alguém por causa da sua religião, por causa da sua fé, e nem como ele vive, porque como cada um vive aqui, não me importa. O que importa aqui é a gente resolver a situação da população. Então levar as discussões do plenário para o rádio e chegar lá na empolgação da discussão, degradar a vida pessoal de uma pessoa, eu acho isso tão baixo, mas tão baixo. Aliás, eu já vi essa novela com um vereador que esteve aqui nessa casa e foi banido daqui por oito anos, por levar vida pessoal de vereador para a rádio, onde várias pessoas estão ouvindo, onde milhares de pais de família estão ouvindo e muitos dos meus eleitores. Aliás, eu acho que a maioria que estava ouvindo é meus eleitores, porque eu sou o vereador medalha de ouro e isso causa uma raiva em muitos que não conseguiram a medalha de ouro, ficaram com medalha de bronze e raiva também naqueles que nem medalha conseguiram, que estão de fora xingando quem está dentro. Muito bem, a fala do Nilton Santos é sensacional, né? Eu pessoalmente gosto do Nilton Santos, pastor da Igreja Universal e vereador e ex-presidente da Câmara. Gosto pessoalmente do Nilton Santos, acho uma figuraça e acho que o Nilton Santos faz bem para a política. Não estou analisando questões morais e nem éticas e se as analisasse também, tenho a impressão, quase certeza, que não encontraria nada de errado, mas a figura política do Nilton Santos me agrada. Gosto de ouvi-lo falar e ele é vereador, medalha de ouro? É, enfim, ele direcionou isso para a Carolina Pontes, né? Mas quem é que deu essa medalha de ouro? É, ele fala porque ele foi mais votado, né? Ah, tá bem, tá bem. É isso que ele quis dizer, né? Medalha de ouro é porque teve mais votos, não foi um ranking. Não, não, ele falou com os votos. Aí teve, agora tem também o posicionamento da Constância, também respondendo a Carolina Pontes. Cai, vamos ouvir. Pastor, eu assino embaixo com relação a realmente fazer essa representação e verificar exatamente o que está acontecendo. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu fui eleita, eu trabalho 24 horas, eu sonho com esse trabalho aqui na Câmara Municipal. E eu fico muito triste quando alguém fala qualquer coisa de qualquer vereador. Eu já fui prejudicada, senhor presidente, envolvendo toda a minha família, então eu peço para qualquer pessoa dessa casa. Eu fui eleita. E se alguém tiver alguma coisa para falar comigo, que fale nesse microfone. Que não use o microfone de rádio, de outros lugares, para falar qualquer coisa da minha família. Porque se alguém está querendo aparecer, que não tem luz própria, a gente tem que ter luz própria. A gente não pode falar o que quer falar. A gente tem que ter consciência. E nós, Lu, trabalhamos muito para isso. Entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém, contra nenhum vereador dessa casa, mas eu peço respeito. Jamais, Jorge Freitas, outro dia eu falei aqui, jamais eu vou falar da vida pessoal de alguém. Eu ganhei uma eleição para ser vereadora. Eu não tenho tempo para fazer fofoca, para inventar mentiras. Eu não tenho tempo, senhor prefeito. Eu não tenho tempo. Eu trabalho 24 horas e isso aqui, para mim, é prioridade na minha vida. Eu tenho uma empresa, mas a empresa, eu não fico muito lá. Porque eu tenho a minha prioridade, é ser vereadora. Então, eu quero deixar claro aqui, e eu sei que tem muita gente esperando essa fala minha, eu quero deixar claro aqui, que eu estou vereadora e não dou o direito de ninguém mexer com ninguém da minha família. Eu sou vereadora. Quer falar alguma coisa? Pega o microfone e fala. Não tenho medo de ninguém, de nada. Não tenho medo. Quer falar? Fala direto para mim. Não fica mandando recado. Muito bem. Uma hora e 43 minutos. A Tancinha também está... Está garela, né? Pega o microfone, fala e se manifesta. Bom, mas é uma discussão, né? Entre hoje, eu não sei se esse termo confere, né? Mas inimigas íntimas, né? Exatamente pela proximidade da Carolina Pontes com o Silvio Félix durante tantos anos. Agora, tornaram-se inimigas íntimas, então. A Tancinha e a Carolina Pontes. Elas já estavam se estranhando há um bom tempo, viu, Caio? E realmente é isso. Um climão mesmo em relação à Carolina. Como eu disse, a Carolina, ela... Ah, o Caio, ela é briguenta também. Ela vai pro fronte. Ela vai. É o estilo dela. E a hora que os vereadores estavam falando, a Carol estava lá, tipo... Quer fazer carreira na polícia, né? Não, ela... Naturalmente... Não vou falar que ela dava risada, não foi isso. Mas ela estava ali, não se intimidava, entendeu? Continuou ali... E aí ela deu uma resposta também sobre o que ela falou, enfim... Já respondendo a essa acusação que agora está na Corregedoria, viu, Caio? Muito bem. Ela foi acusada na Corregedoria pelo Pastor Newton ou pela Constância? É, dela ter... Quem assinou foi o Pastor Newton. A Constância disse que ia assinar o documento junto. Que ela falou de forma indecorosa sobre questões pessoais dos vereadores. O pastor seria sobre a questão de ser pastor, de votos de fiéis. Em relação à Constância, seria por conta da família Félix. Ô Bruno, Corregedoria não dá porra nenhuma, né? Os vereadores da Corregedoria... É, não vai, isso não... Vai dar nada. É vereador, colega julgando colega. Vai dar nada. Não, mas é uma instância de... É uma instância que tem ali a sua função, né? Principalmente com relação ao decoro dos vereadores. Eu acho que dá. Eu acho que a Corregedoria tem que ser levada a sério. É, como eu disse, o trabalho do vereador, se ele é de esquerda, de direita, de centro, de trás, de qualquer bandeira, qualquer azul, vermelho, qualquer ideologia partidária, pessoal, sem partido, independente, não importa, não importa. Dentro da democracia, qualquer coisa pode ser discutida, qualquer ideia pode ser levantada, qualquer projeto pode ser apresentado na Câmara Municipal, desde que tenha algum fundamento para a população. Quando vai para essa questão pessoal, se um é isso ou aquilo, quando se colocam adjetivos na relação, principalmente de um vereador para outro, eu acho isso muito pequeno. Deixar o precioso tempo e o valor inestimável do voto que os vereadores receberam na campanha, nas eleições e depois passam a representar não só os seus redutos, os seus eleitorados, mas toda a população para ficar discutindo e perdendo tempo com coisa. Porque a cidade quase não tem problema, não está faltando remédio na saúde mental, não está faltando vaga em creche, não está faltando exame, medicamentos de outras categorias, não está faltando nada, até secretário da saúde. Então tem tanto problema e prioridade mais importante para o vereador do que ficar nessas coisas pequenas, que eu não gosto, acho que isso não soma, não agrega nada, só faz perder tempo, aí vai perder tempo lá na congedoria. Pode ser que isso torne uma advertência ou não, ou não aconteça nada, mas é muito desagradável, eu acho que isso vai refletir lá depois com a população. A população fica mais de saco cheio ainda de político, de política, não vai acompanhar a Câmara, não acompanha o político, isso tudo é muito ruim. Bom, vamos ouvir das antes amigas, hoje inimigas íntimas, a Carolina e a Constância. Ouvimos a manifestação da Constância, vamos ouvir para terminar a manifestação da Carolina. Eu gostaria de lembrar o pastor Newton que a época que ele era presidente da Câmara, quando ele foi fazer o pedido de votos, o que é natural quando se faz um processo eletivo, no momento de pedir votos sentado na mesa da presidência, ele olhou para mim e disse, gostaria muito de tocar o serviço nesta casa e de continuar com o trabalho enquanto presidente. Haja vista que eu não tenho outro trabalho e me dedico exclusivamente às causas administrativas da Câmara. O que eu falei que causa tanta estranheza ao vereador pastor Newton é que, ironicamente, na sessão de quinta-feira, quando eu me validei deste microfone e disse, para ser gravado e publicamente, que eu pedi a licença de uma sessão que eu estava desde as 16 horas aqui presente no plenário, eu pedi para que eu me ausentasse e que fosse justificada a minha ausência a partir das 19 horas. Fato este pelo qual eu trabalho, dando aula enquanto professora à noite. E as minhas sessões são às segundas-feiras. Por mecanismos protelatórios que cada vereador se faz aí em termos de utilização das suas prerrogativas para postergar a sessão, ela foi postergada até depois das 19 horas, motivo pelo qual eu e o vereador doutor Marcelo Rossi tivemos que sair e não pudemos concluir a votação. E coloquei, sim, que, infelizmente, né, eu sou daquelas que precisa trabalhar e que não faz da política a profissão e única atividade. E ainda coloquei, respeito àqueles que fazem da política como única atividade. Mas eu tenho uma profissão enquanto advogada, tenho uma profissão enquanto professora universitária e acontece durante a noite. Assim como tenho amigos taxistas que têm suas profissões, assim como tenho amigos pipoqueiros que têm suas profissões, amigos que têm suas outras profissões, além da atividade parlamentar. Obrigada, presidente. Disse nada, né? Falou, 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 falou e não falou nada. É, Caio, e minha opinião, o fato, por exemplo, do pastor Newton ou de qualquer outro vereador não ter uma profissão além do mandato de vereador não desqualifica em nada o mandato dele enquanto vereador, enquanto político. Tem pessoas que têm graduação, têm conhecimento e são péssimos políticos. Então, acho que não desqualifica em nada o trabalho dele enquanto vereador. É, não quer acabar com esse mimimi, né? Que é bom porque é pastor evangélico ou que é ruim porque é pastor evangélico, né? É um preconceito, né? É uma discriminação. E daí? Né? E daí? Nós somos todos iguais, né? Nós somos todos irmãos. Você pode ser um excelente político tendo vindo de um berço evangélico, pode ser um péssimo político tendo vindo de um berço evangélico, pode ser um excelente político tendo vindo de um berço católico, né? De um berço católico, né? Isso não qualifica nem credencia nem descredencia ninguém. Eu acho ruim, de fato acho ruim, né? O Vaguinho Santa Luzia, quando disse aqui no dia da apuração, olha, eu perdi a eleição, estava até pensando em procurar emprego e amanhã eu vou ter que procurar emprego. Mas aí eu fui informado que havia ganhado a eleição, aí eu fiquei aliviado. Agora eu tenho emprego, né? Eu acho ruim, eu acho ruim. Mas também devo reconhecer que há vereadores que trabalham muito, que se dedicam muito e não só nos dias de sessão. E aí eles têm dedicação full time à função de vereador e fazem bem à função de vereador. Então as questões são sempre muito complexas. E agora há um racha na Câmara Municipal, acho que isso é o que importa. Há um racha na Câmara Municipal, os vereadores que são candidatos a deputado, me parece que há 21 candidatos a deputado, querem descolar a imagem pública da imagem pública do prefeito, que é muito mal avaliado. Ao passo que a Carolina Pontes, que era da turma do Félix, agora é da turma do Botion. E também, viu, acontece na política o tempo todo, né? Essas mudanças de time acontecem, são comuns. Ô Caio, o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo na Câmara, eu falei sobre isso com o Ivan também. O Mário perdeu a mão ali da sua base, a oposição ganhou um espaço e então o pano de fundo é esse, né? A Carol está ali representando a base, a base está desmantelada, perdeu o líder, não perdeu o Jorge, mas perdeu o líder, o Mário Botion, e os reclamos das ruas. Eu acho que tem muito a ver esse comportamento dos vereadores, tem a ver com 2018, claro, e o que eles estão ouvindo nas ruas. Então, é por isso que a casa está nessa divisão e o Mário está perdendo a parada nessa vez. É, a Carolina Pontes hoje representa o Mário, como um dia representou o Silvio Félix, inclusive na prisão da família Félix. É que, certamente, a Tancinha não vai se lembrar de detalhes, porque ela estava sendo presa, ela e os filhos. E a Carolina Pontes era uma representante daquele grupo político. Hoje ela mudou e a Tancinha e ela hoje estão em lados opostos. É uma análise, ela é mais longa, ela demanda mais tempo, mas é possível, né? É o jogo da política, né? É o jogo da política. O Gilson Ferraz quer falar, ele está na linha, vamos ouvi-lo a respeito do que aconteceu ontem. Pois não, Gilson, boa tarde. Por que é que você disse que o Alemão de Alvarrafá é um vereador de bosta, é um merda? E por que você o ameaçou, inclusive, de agressão ontem no plenário da Câmara, Gilson? Boa tarde, Caio, boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que, Caio, com todo respeito, se você puxar a Câmara, puxar o vídeo da Câmara Municipal, você vai ver que, como já desde o ano passado, que foi até a Nã e estava presente, tá? Eu não sei o porquê que toda vez que esse nobre vereador me vê na Câmara, ele joga ofensas no ar em relação à homofobia, porque minha filha é gay. Então, se você puxar realmente o que aconteceu na Câmara, certo? Partiu daquele vereador aonde eu perdi a cabeça e falei pra ele. Depois dessas palavras, diz de novo que quem é filho de gay, quem é homem com homem ou mulher com mulher, quem é filho de gays, é filho de satanás ou não tem família. Fala se você for homem, fala se você for homem, que eu vou aí. Porque, Caio, como você acabou de dizer com as suas próprias palavras, todos somos irmãos, todos merecemos respeito. E o nobre vereador, ele não respeita, não sei se é por ser desse evangélico, e ele tem isso comigo desde o ano passado, que eu posso até puxar você dizendo, eu lembro que a Nani, você comentou sobre esse caso mesmo do Lemão. A partir do momento que ele me respeitar, me respeitar a minha filha, e respeitar todos os gays ou toda qualquer relação de atos das pessoas, ele vai ser respeitado. Agora, jogar no ar e falar da minha família, e jogar no ar em relação à minha filha, eu não vou respeitar nem de um juiz de direito, nem de um juiz de direito, quanto mais de um vereador. Ele está ali, é para procurar. Ele está ali, Caio. Você acha que a afirmação do vereador, eu confesso que eu não lembro com detalhes. Ah, é uma briga antiga, né? Mas a afirmação do vereador, você entende que o vereador fala de homossexual para te provocar, é isso? Veja bem, o único pré-candidato, Ô, Caio, em 2016, quando eu fui candidato a vereador, eu sofri, eu sofri todo tipo, todo tipo de perseguição. Agora, porque eu sou pré-candidato a deputado, eu estou seguindo todo tipo de perseguição. Eu acho que Limeira tem espaço para concorrer. Eu acho, sim, que eu acho que o Lemão, o vereador alemão, ele deveria se colocar no lugar dele, que só tem duas coisas para ele fazer, lei e fiscalizar o prefeito, que é o que não está fazendo. Ele não está cumprindo. Tanto é que eu fiz uma denúncia no Ministério Público, pedindo, pedindo ao promotor a retirada dos 21 vereadores para investigação, como o caso de Paulinha. Então, eu acho que o vereador tem que se preocupar é de fazer lei e fiscalizar, porque a nossa cidade está morrendo, e não ficar com homofobia, e ainda mais sabendo que ele é gay casado com uma mulher. Eu não gostei de estar nem de um juiz de direito, nem de um promotor, quanto mais de um vereador. E sim, eu estou a dizer nas redes sociais, se ele for homem, ele fala na minha cara. Ele fala na minha cara. Se homem com homem, mulher com mulher que se casa, é filho de satanás, se ele for homem, ele que fala na minha cara. Obrigado. Ô Gilson, só um minuto. Pois é, e se ele for homem, se ele disser na sua cara, o que você vai fazer? Você vai bater nele? Eu quero que ele fale... Você está chamando ele para briga, é isso? Não, não, não estou chamando ele para briga. Se ele for homem de falar na minha cara, eu como cidadão, eu tenho... Porque ele diz assim, a polícia deve, e o povo pode. Se ele falar na minha cara, não lá no plenário, que homem com homem, mulher com mulher, certo, é filho de satanás, ele entra no preconceito de homofobia. Eu posso ter certeza, como a lei fala aqui, os policiais, as autoridades devem, nós podemos, eu pego ele e levo ele direto no Ministério Público para a delegacia. Eu sou homem o suficiente para amarrar ele e levar na delegacia e mandar ele falar perante o delegado isso aí. Ô Gilson, e esse café seu aí, emagrece mesmo, rapaz? Eu perdi 64 quilos, graças a Deus. Mas não é possível. Nossa, ele me perdeu, eu inteira e mais um pouco ainda. Só tomando esse café? Só tomando café, Caio. Olha, Caio, deixa eu... Ô querido, deixa eu falar para você, Caio. Eu sempre fui... Lógico, eu estou lutando, como o Bruno, como você na rádio, porque você veja bem, agora nós não temos remédio para câncer e nem para AIDS. Quantas pessoas e ninguém está fazendo tratamento de câncer, Caio? Será que agora, depois de tudo isso, vai começar a vir as mortes? Agora, no plenário da Câmara, que é para tratar sobre esses assuntos, vem falar de homofobia, vem jogar em direta para mim, que eu estou sentado lá, quieto? Eu não vou aceitar, Caio. Eu não vou aceitar de ninguém, nem de deputado, nem de prefeito, nem de juiz. Eu não vou aceitar, porque é minha filha. Tá bom, Gilson. Está dada a versão do Gilson, uma hora e cinquenta e oito minutos, nós estamos caminhando para o fim do programa, não cumprimos intervalo comercial, eu queria saudar, nesse final de programa, nosso novo anunciante, é a Beli Brás Moda Íntima, não é só uma loja de lingerie, é amor, carinho, paixão. A Beli Brás Moda Íntima está com várias promoções para as mulheres neste mês, sutiã rendado a catorze e noventa, calcinha 100% algodão, só dois e noventa e cinco, cueca boxer, promoção para os homens também, oito e vinte, ou para quem quiser usar, né? Para o homem, se a mulher quiser usar também, a oito e vinte, para renovar o seu guarda-roupas, passe na Beli Brás, confira estas citadas e outras ofertas e promoções que estão esperando você, qualidade e preço baixo, mais perto de você, Beli Brás Moda Íntima, Calçadão número 460 no centro de Limeira. Ana Paula Rosa não pôde entrar no ar, ela vai trazer a matéria dela amanhã, vamos pedir para que ela grave a matéria, ou que ela volte ao local amanhã para fazer ao vivo a matéria, que é uma reclamação dos moradores da zona rural, né, Tayla? Exato, da estrada que dá acesso ao bairro do Pinhal, há vários problemas ali envolvendo esse acesso, inclusive o ônibus escolar que leva os alunos dessa região para a escola aqui na cidade, não consegue transitar na estrada, e aí hoje, então, a gente mostra essa situação no Facebook da Educadora. Até amanhã, Tayla. Até amanhã, Caio. Bruno, você volta na quinta. Quinta-feira, uma ótima terça. E a Nani volta amanhã. Boa tarde, Nani, até amanhã. Até amanhã, Caio. Na sequência, Edmundo Silva apresenta o seu programa. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Boa terça para todo mundo. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.